Opa, salve, salve rapaziada, estamos de vain aqui, ih, morri Ou não Mano, você tá de sacanagem, velho Cara, qual que é desse maluco, velho? Ele simplesmente falou Bom, não morri Ai meu Deus, essa shivana, velho Tá de boa A wave tá Dei sorte na wave, eu acho Meu Deus do céu, velho, olha esse Ela não sai, ai Doideira, cara, que doideira Será que ela sai viva? Acho que ela sai viva ainda, mano Eu pensei que ela ia morrer Meziquei Que loucura Achei-se uma wardzinha ali, velho Pena que não tem, né Bom, vamos lá, não sei, nerfaram o Matacrakens, então eu não sei que build que eu vou fazer aqui ainda Dá pra fazer matacrakens? Dá, óbvio que dá, né, velho Acho que eu vou fazer matacrakens, velho Que tem Nossa, não morreu Aqui, amigo Meu Deus Que isso, velho? Pra que isso? Meu Deus Olha esse jogo, mano Olha esse jogo que eu tô jogando Eu vou fazer matacrakens? Por quê, rapaziada? Tá boa a wave Não tem problema porque tá boa a wave Eu consegui nem conversar com vocês, mano Por quê que eu vou fazer matacrakens? Porque tem uma frontline razoável lá Então vale a pena Por mais que ele tenha sido Que isso? Tem dois de... Eles não farmam, é isso mesmo? Que loucura Mano, que jogo é esse, velho? Que jogo que eu tô jogando? Isso aqui é diamante 3 Ele tá diamante 2, os caras E ainda assim Eu devia ter esperado Essa loucura aqui Por mais que tenha sido nerfado Matacrakens Ainda vale a pena Porque tem bastante Frontline pra eu bater Então Ok Fazer uma build Derrete tanques Nice A gente mata Se não, né Correr atrás do pai Que é difícil Será que o catapa morre? É Você não vai matar, não Vamos ver se algum minion Vermelho resolve matar Essa catapa Nossa É, não Pelo jeito A catapa não vai morrer não Vamos ver se ela chega na torre Não chegou Quem deles vai farmar, velho? Não, ele vendeu agora O Pyke vendeu O Atlas O Pyke vai farmar? É isso? É isso Nem ele sabe o que tá fazendo Nem ele sabe o que tá fazendo Não quero ir base, não Bom Nossa Tem um Yasuo Top Também que já morreu pra caramba Minhas costas tão doendo Tem um Ard aqui Eu acho Mano Isso aqui Meu Deus Eu não Tava atacando a cena Ah, eu tô sem mana Ah, eu tô sem mana Tenho 30 de mana? Tenho Morreu É de boa É isso É isso, rapaziada Nem falei as runas pra vocês, né Que jogo tá tão doideira, cara Que eu não consigo Não consegui falar nada direito aqui Vamos lá A gente tá usando Pressione e ataque Absorção vital Lenda e espontaneidade Dilacerar Depois Ventes revigorantes E Crescimento excessivo Eu gosto de ventes revigorantes Acho que funciona bem Fazer uma botinha aqui Pegar isso aqui também Aí eu acho que eu vou fazer Mata Krakens E depois O Espada do Rei E Terminus Talvez É uma build que tem bastante Atac speed E é boa contra tanque, né Eu acho bem eficiente Ó a build do Pyke Isso, véi A gente ganha muito fácil Porque a gente tá muito grande Tá ligado Aí virou doideira também Cês tão igual doido Ainda atrás dos caras Será que eu consigo Finalmente também pegar uma barricada Esse cara nem farmou, velho Que jogo, mano Deixa eu ver Mano, e a gente tá Olha, meu time tá todo apanhando Agora que eu vi É só farmar aqui que tá tranquilo Eu consigo carregar essa Essa partida Não sei se tem muito sentido Eu ir pra base Porque Só quando eu fechar o item Fora isso Antes de fechar o item, cara Eu acho que Sei lá Muito Que eu vou Vou comprar Que vai fazer muita diferença Aqui Eu tô bem na frente A gente só espera No jogo Você pode dividir 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 Seu Partida Assim Que você tem que fazer Por objetivos Por exemplo Meu objetivo agora É fechar o matacrakens E aí sim A gente luta Antes disso Não vale muito a pena Então a gente vai esperar Fechar o item Fechando o item A gente parte pro Como se fosse Mini objetivos Entendeu? E aí você foca neles Que é mais fácil A cena tá lá na base Ela lutou Apareceu no mapa Eu preciso de espada Do rei E ata krakens Pra eu conseguir Dar bastante dano E isso vai ser Um pouco difícil Falta uma wave só Só que o cara já perdeu A torre né Velho E eu vou tomar Gank aqui Beleza Ele subiu Ele foi pro bot Vou deixar morrer Não tem nem o que fazer Sei lá Tinha que ser Minhaço né Olha o wave Que ele perdeu no top Pra se matar Aqui no bot 19 de Ele tá por aqui, viu, mano Vou ter que esperar, mesmo Eu vou fazer esses golems aqui A gente pegar dois drags tá ótimo já, também Dá pra ganhar tempo Tô nível 9, eu tô bem É, bem na frente nível, ó Ainda tá 8 E isso, velho, isso aqui não faz sentido nenhum Esse dano Perdei sem querer Ó, alguém defende aqui, velho Tá todo mundo bot Ai, matei Não matei Meu Deus, cê jura isso? Deideira Bom, vamos pra espara do rei Bom, vamos pra espara do rei Vai acabar as barricadas agora Se eu pegar aqui um no set Fica bem mais tranquilo também Porque eu ganho bastante ouro É só fechar a espara do rei e já era Tem que tomar cuidado aqui Que eu tô muito avançado Esse cara jogando Pelo menos a gente tem dois drags Então dá pra segurar Bora, vai, 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 vai Tá esperando o quê? Ah, ele pegou a kill, velho Droga Ah, eu vou pegar esse book Quero farmar Vou levar uma torre também Queria muito pegar essa kill Bom, se eu levar essa torre tá tranquilo O ramo top O ramo top, véi Nível 11 já também Dois pontos na ult Merda É melhor eu ter saído também, né Fiquei sem mana Que gracia Se eu levasse o mid tá o orf, mas eles não vão conseguir levar Então Eles vão morrer Sai, sai, sai Nisso aqui pegar um pouquinho de attack speed Ele tá sem flash Beleza Tem drag, a gente consegue fazer esse drag Opa, maravilha E se vale a pena vir aqui Mas não vale Ou vale, né Quanto que falta de ouro? Ah, já fechei Beleza Perfeito Vamos fazer esse drag A gente vai pegar três drags É só fechar a espada do rei E eu tô tranquilo Acho que não tem muito mais o que fazer aqui Ah, mas isso ficou comigo, velho Tá tudo Deixou preso junto, velho Que loucura Bom, vamos de... Terminus agora Um dragzinho A gente pega a alma E o Yasuo já vai liberar A passiva secreta dele Faltou uma... Uma morte Preciso parar de usar meu Q Na hora que eu estiver farmando Senão eu não vou gastar muita mana Um arde aqui Sei lá Vou grupar Não tem mais pra que eu ficar split Não É foda Não era pra ter ele Mano, ruim que eu... Eu gastei meu E no Pyke aqui Que era pra stunar Só que... Ele pulou lá na hora E aí deu ruim Ele vai morrer, hein Do Yasuo, quer ver? Ele vai morrer também Não vai Ah, o Yasuo tacou a passiva secreta agora Esse Yasuo é bimbu Por que que você tá farmando? Manda minha wave Bom, vou farmar aqui a de ângulo dela então Já que ela pegou Nem vou lá, filho Pode esquecer Ela não levou o top A gente só guia isso aqui, viu Não tem como lutar não Fora que eles tem muita larva, mano A gente faz esse drag? Pegue Eu não vou na frente não, velho Eu não vou na frente não, velho Foda-se aquilo ali O Yasuo vai nascer já A gente tem smite? Tem Eu dei a barreira pra... Que eu ia tomar dano da Thornmail Batendo nele Aqui, cara Não dá a V lindo ali, velho Que droga, velho O Star foi ali, mano Acho que não... Não perde não Dá pra segurar isso aqui Foi e vai nascer A gente tem a alma Quanto que é? Um carro de ouro Vai ter que fazer um pouco de defesa Depois disso Só não se morram Se vivam Devia ter lutado Demora não Nossa, quero muito nível 16 também, velho Pra ult Fica mais forte A gente não precisa lutar aqui, velho Vamos lá Será que me viram entrando aqui? Fechar meu item Não tem porque ficar Fazer um pouco de HP Fazer a... Esqueci o nome Jack Show Jack Chan Jack Chan Eu gosto de pegar esses foguinhos Porque diminuir o cooldown da ult Aí já ajuda, né? Nice Não, cara Vai tiltar desse aí já Nem tá dando mais ouro de tanto que ele morreu O set Limbaram Meu Deus Vou morrer pra turn e meio, velho Não Só 20 segundos Minha ult ainda, velho Eita, flechei no negócio F Nossa, a Chivana não transforma Meu Deus Opa, matou a Chivana Tá bom A Chivana não, Ramos Tá bom Não compensa Isso aqui me dá 100 de vida Não compensa vender pra colocar isso aqui Olha o louco falar dele Olha o louco falar dele O dano dele Assim, quando você tá muito atrás Você vai ficar segurando o jogo Enrolando pra acabar Quando não acaba Vai fechando itens O Rui tá forte pra caramba agora também Até o Yasuo vai ficar forte uma hora Olha lá, quer ver? Olha lá Olha lá meu menino aí Você tacou a passiva secreta Então uma hora seu time vai ficar forte Porque ele vai fechar item, tá ligado? Você consegue ganhar Não importa se o cara é ruim ou horrível Ele vai ter item Beleza 20 segundos Cheguei nível 16 Ainda não, né? Aí é 16 Mais Acabou o jogo Fazendo esse drag Só por via das dúvidas, né? Porque acho que a gente consegue ganhar Do mid Ah, o set tava 10 barra 1 10 barra 2 Ficou 10 barra 10 Por quê? Porque ficou brincando de trocar kill Ficou brincando de levar a torre e dar kill Tava valendo 1k de ouro E eu vou ficar se matando É isso, rapaziada Não ia perder esse jogo nem a pau Vamos ver se a gente deu dano ou não, hein? Ah, oi deu bastante dano, hein? Ó O gás O gás deu menos dano que a listar É louco Esquece de deixar o like Se curtiu esse vídeo, hein, rapaziada Tamo junto Um forte abraço E falou